. Olá, hoje dia 6 de novembro, sexta-feira. Olha, eu estou com a placa na mão, sabe por quê? Porque essa receita aqui já faz alguns meses que nós passamos e foi a receita, sem querer, a mais votada de todas para nós reprisarmos. E aí como nós somos puxa-sacos da Copacol, mas principalmente querendo agradar e puxa-saco de todos os nossos telespectadores, nós vamos reprisar essa maravilha porque essa receita é extremamente simples e muito gostosa. Então acompanhe aí e fique com Deus porque nós estamos com ele. Tilápia Copacol nadando em maracujá. Nadando não quer dizer um esporte, tá? Ela está boiando, está ali de boa, rapaz. Mas, para isso eu tenho um pacote de 400 gramas de tilápia Copacol, tenho a polpa de dois maracujás pequenos, tenho batata cortada pequenininha, tenho cebolas, tenho três colheres de sopa rasas de açúcar, sal e pimenta. Simples de tudo, de tudo, de tudo. Para nós iniciarmos essa maravilha, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos salgar a nossa tilápia. Vamos lá. Peixe de qualidade, vê se tem algum suminho. Pouco, ó, empingonada. Por que que não empingonada? Que vem saradinho, vem selecionado. Bom, agora, ó, nós vamos salgar as tilápias e apimentar. Tudo gostoso, tudo feito. A Copacol capricha, sabe? A Copacol sabe preparar produtos de qualidade. Ah, antes de virar, pimentinha. Quando nós vamos visitar Copacol, rapaz, é um sonho. Por quê? É um mundo, uma fábrica de comida maravilhosa. Com o agridoce, podemos dar uma boa caprichada no sal. E vou deixar aqui, essa maravilha, dando uma descansada. Enquanto isso, eu vou... Deixa eu só higienizar a minha mão e já vamos continuar. O recado agora é pra você que perdeu um dente ou mais e sempre sonhou em fazer um implante dentário. A Odontoção está com uma grande oportunidade para você ter um sorriso belo novamente. Ligue agora, 045 30 25 15 25 ou manda o WhatsApp 9832 1177. Volte a sorrir com a melhor, Odontoção. Odontoção, porque implantes dentários é com quem entende. A mudança é necessária. Mude o seu visual, mude o seu caminho. Só não mude a sinceridade do seu sorriso. E também não mude o certo pelo duvidoso. Odontoção, implantes, restaurações e tratamento dentário completo com orçamento exatamente como você sempre quis. Odontoção, faça uma consulta e conheça o que a moderna tecnologia e saúde bucal tem para lhe oferecer aliado ao melhor atendimento. Odontoção, a certeza do melhor sorriso ao seu alcance. A Odontoção fica na travessa Júlio Paza, esquina com a Avenida Brasil frente ao Magazine Luiza, bem no centro de Foz do Iguaçu. Acesse www.odontoção.com.br E sejam franqueado em sua cidade. Medianeira e São Miguel Vou deixar descansando os meus filés, que são maravilhosos. E deixo aqui o meu prato aqui. Por quê? Eu vou fazer o seguinte, olha só. Vou cortar. E vou fazer a minha cama. Fazer a minha caminha Para o meu, para os meus filés não ficarem Não tem perigo de grudar. Entendeu? Olha só. Acomodo novamente. O que eu fiz com isso? Eu protegi um pouquinho os meus filés. Agora eu vou pegar, eu tenho duas xícaras de água Misturei com o açúcar E as duas polpas Maracujá Vou colocar, acomodar as batatas Que combina muito bem Umas batatas Olha que delícia Deixando a suquinha também Para não ficar muito Grosso, sabe? E aí eu vou levar Ao forno Por aproximadamente 20, 25 Você fica olhando Dependendo do teu forno E dependendo Da temperatura Mas não muito elevado, tá? Vou cobrir com papel alumínio E forno, tá? Então vamos lá E aí você vai ver Que maravilha que vai ficar Música 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 Legenda Adriana Zanotto